Meu Deus, eu não terei sido bênção para minha família, eu não terei deixado o maior legado neste mundo que é a Tua Palavra, intocável. Venha nos abençoar com essa noite, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, amados, algumas coisas são realmente estarecedoras, por exemplo, eu sempre ouvi o pastor Humberto, os relatórios da Cristolândia, dizendo que de cada, preste atenção, de cada 10 pessoas abordadas lá na Cracolândia, eu achava isso exagerado, eu disse, não é possível, mas depois se constatou que esses números são reais. De cada 10 pessoas abordadas na Cracolândia, ou seja, 10 pessoas que acabaram tomadas pelas troncas, 8 já passaram por uma igreja evangélica, 8 já tiveram contato, já passaram por uma família evangélica, por uma igreja evangélica. Isto não é realmente te assustar. Queridos, fui capelão por dois anos da PAC, é uma instituição que trabalha como presidiados. E meus irmãos, eu ficava assustado que a maioria daqueles jovens tinham passado por uma igreja evangélica, tinham tido uma experiência numa igreja evangélica. Eram desviados. Queridos, pense no livro de Juízes, imediatamente após Josué. Josué foi o homem que disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas lembra que, aquela geração não passou o mastão da sua fé para a geração seguinte. E diz que levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E diz que cada um fazia o que bem parecia ao seu coração. Amado, pense que as sete igrejas do Apocalipse, estávam na Turquia, que hoje é um país músico. E toda a Ásia, praticamente, é um continente músico. Querido, estivemos na Inglaterra. E nós tivemos a oportunidade de cruzar o país, indo de trem para a Escócia. Então, cruzamos o país inteirinho. Amados, templos e mais templos, com a palavra, vende-se, 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 vende-se. Queridos, aquele país que foi o berço missionário, que mandou missionários para o Brasil e para tantos lugares do mundo. País do avivamento de Wesley. O que aconteceu? O que aconteceu? Houve uma quebrou. No momento, a corrente foi quebrada. E aconteceu simplesmente porque os pais, num determinado momento, descuidaram. Querido, ali na Inglaterra, nós descobrimos igrejas que repetiam três, quatro denominações diferentes num templo só. Vocês sabem por quê? Porque não tinham dinheiro para a manutenção do templo. Então, cada denominação tinha dez, doze pessoas e tinha o seu culto em horários diferentes para poderem fazer a manutenção do templo, que é muito importante. Amado, lembre-se, salvo. A sucessão de gerações é algo irreversível. Irrepediável. Por mais que queiramos, que as coisas fiquem do jeito que estão, que nos dêem segurança, isso não irá acontecer. Antigamente, uma geração substituía outra geração. Quarenta anos. Uma geração demorava quarenta anos para ser substituída. E é substituída por um acordo cronológico. E depois passou-se para vinte e cinco. Ainda determinado por fator cultural, tecnológico. E hoje é nosso. Uma geração substitui a outra a cada dez anos. E já há estudos que dizem oito, sete anos. Uma geração já substitui a outra por causa da tecnologia. Quem tem um estudo sobre isso é Anderson Carvalho. Um excelente estudo chamado Embate das Gerações. Mas também qualquer, muitos têm falado, acho que é Mário Quartel, é isso mesmo? Mário Quartel. Exato. Ele tem falado muito sobre isso, eu vi alguns vídeos dele falando sobre isso. E todos usam essa linguagem, o jornal de roupa, porque tem que passar uma reportagem enorme sobre essa questão. E todos usam a mesma linguagem. Nós temos esses estudiosos aí, sociólogos. Então, inventaram essa tecnologia. Nós temos a geração de Bull. É uma palavra que significa explosão de bebês. O que significa isso? Final da Segunda Guerra, os soldados voltaram para casa. E o que aconteceu? Encontraram as suas esposas e houve uma explosão de bebês. Ok. Então, aí, 1950, são as pessoas que hoje estão entrando na terceira idade. É o meu carro. Meu pai não foi à guerra e nem encontrou minha mãe depois da guerra. Mas, coincidentemente, são as pessoas da terceira idade hoje. Explosão de bebê por causa disso. Explosão de bebê por causa disso. Então, os soldados voltaram para as suas esposas nove meses depois, tivemos essa explosão de nascimento de crianças. Então, inventaram essa expressão de bebê. É a geração. Qual é a característica dessa geração? É a geração que gosta do emprego físico. É a geração que gosta de estabilidade, segurança. Gosta de ter o seu espaço. Ela gosta de ser reconhecida pela sua experiência e não pela capacidade inovadora. É a geração que tem compromisso. É a geração fiel. E, pensando em termos da nossa igreja, é a geração que não precisa ser fidelizada. Você não precisa investir nela, porque ela vai e estira a camisa. Pensando na nossa denominação, são aqueles que estão pagando o preço e mantendo a estrutura. Mas, vejam bem, amados. É a geração que se choca. Vamos assim dizer, com os costumes das novas gerações. Depois, nós temos a geração X. Os nascidos entre a segunda metade da década de 60 e a segunda metade da década de 70. Enquanto a baby boomer foi contemporânea de uma explosão tecnológica, essa geração X já nasce desfrutando dessa tecnologia. Meus filhos. Ok? Então, é a geração no Brasil das diretas já. Vivenciou vida de tabura. São os nossos filhos que estão nos dando os primeiros netos. Os nossos primeiros netos. Tem princípios ainda de fidelidade. Mas, ainda tem ideais fortes. Não precisamos nos preocupar tanto. São Tociniano. É a geração que não gosta, vamos assim dizer, dessa morosidade nossa, dos mais velhos. Eles acham que nós, os mais velhos, somos muito lentos. Para eles, nós somos lentos demais. Então, eu só vou colocando para você entender essa questão de conflito de geração. Depois, nós temos a geração X. Os nascidos após a década de 80. É a geração que vivenciou grandes avanços tecnológicos. A quebra de muitos paradigmas é a geração da tecnologia, das redes sociais. É capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Meu filho, meu filho, vai em casa. Eu fico impressionado. Ele liga a televisão. Está com o notebook na mão, no colo. E, às vezes, então, ele está vendo um filme, vendo o e-mail, entende? Vendo um filme, vendo o e-mail e ouvindo música. Meus irmãos, isso para mim é uma coisa de doido. Mas, meu filho é essa geração. Ele consegue. Ele consegue. Ele consegue. É essa geração que vivenciou essa explosão. Né? O tecnológico é capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É a geração que quer mudança rápido. É inovar a qualquer custo. Ascensão profissional rápido. Sucesso. Num período muito curto. Se você ver a história dos meios públicos, né? Então, por exemplo, eu comecei como oficivore num banco. E aí você vai subindo. Oficivore, escriturário. E você fica feliz e isso é um promovido. Não, essa geração, ela hoje entra como tremir amanhã na cacete diretor da empresa. É mais ou menos assim. A coisa, tudo tem que acontecer muito rápido. É essa geração. Muitos tribunos já estão com filhos da geração Y. E alguns da geração X já estão também. São pais da geração Y. Vocês já imaginaram agora, né? O conflito dessas gerações. E agora, para complicar, temos a geração Z. Os nascidos meados da década de 90. É a geração conectada à internet, às redes sociais. E me errou, amigos, com os meus netos. E por isso, é antissocial. É aquela que não consegue manter valores familiares. Sentar à mesa. Dialogar com os pais, com os avós. São mais expressivos virtualmente. Tem como característica o imediatismo. Tudo tem que ser agora. Mas o agora, dessa geração, não é assim. Agora. É agora. Eles têm um ouvido seletivo. Vamos dar exemplo. Se essa geração está com o celular ligado. Ou com o seu televisor. Ou está vendo aquilo que é do seu interesse. Da sua rede social. O papai e a mamãe podem entrar no quarto e falar. Filho, filho, filho. É o meu ouro. Pode falar cinco vezes. É o meu ouro. Porque ele tem um ouvido seletivo. Só ouve aquilo que quer. Só ouve aquilo que quer. Não é que é surdo. Eu já vi em uma mãe dizendo. Eu levei o meu filho no médico. Mas sabe que ele era surdo. Aí veio a resposta. Ele tem um ouvido seletivo. Só ouve o que quer. Então, é essa geração. É essa geração. Filho, filho. É a geração que tem, vamos assim dizer. Tem um gosto excêntrico. É quase que tal da selva. Quase que vinte padrões. É quase um vício. E eles mesmos acabam, se não houver um controle, uma espécie de acompanhamento, realmente há uma exposição em demasia ao mundo virtual, a esses valores, quase de uma forma extravagante. Então, eles são propensos ao isolamento. Então, isso tudo trouxe mudanças. Por isso que eu preciso falar isso para vocês. Mudanças culturais, sociais, econômicas. Quais são essas mudanças que a gente precisa ver? Olha só. O mundo mudou. De rural para urbano. Só para você ter uma ideia, os nossos filhos, eles não conhecem o mundo rural. Você entende o que eu estou falando? Entende? Por isso que depois eu quero fazer a aplicação. Os nossos filhos não conhecem o mundo rural. Eles não conhecem uma vaga. Assim, no sentido de ter convivido. Eu vivi na roça. Eu sei o que é uma vaga. Um cavalo, um porto. Mas os nossos filhos não sabem o que é uma lavoura. De arroz, de café, de feijão, de milho. Agora, vocês vejam bem. Como é que Jesus pregou o Evangelho? Ele pregou o Evangelho falando do quê? De ovelhas. De lavoura. Falando do quê? De tesouro escondido. Como é que você entende que você tem que ter uma estratégia? Como é que você vai falar do Evangelho para essa geração que não conhece essa vida simples? A vida deles é um shopping. O Deus deles é um shopping. Por que você não vai falar do que você tem que me falar? Você tem que se colocar. Se vira. Entende? É por isso que eu estou fazendo isso aqui. Agora, eles não conhecem esse mundo rural. Eles não conhecem essa vida simples. E nós temos que comunicar. Porque a verdade do Evangelho é um trabalho simples. Lavoura, construção, trigo, ovelha. O mundo. O mundo mudou de local para global. Só para você ter uma ideia. Quando a Segunda Guerra terminou, aconteceu que algumas comunidades levaram três anos para ficar sabendo que a Segunda Guerra tinha terminado. Hoje, quando uma guerra começa, em 15 segundos, o mundo inteiro fica sabendo. Então, o que você precisa saber? O seu filho, o seu neto, está no mundo. Eu não estou dizendo no sentido bíblico de que ele está no mundo. Não é isso. Eu quero que você entenda que ele está no mundo. Ele está no mundo. Por quê? Porque não há como barrar essas informações. Elas estão circulando sem barreira, sem fronteira. E o seu filho vai ser alcançado, o seu neto vai ser alcançado. E você tem que saber disso. Ele está no mundo. Não adianta. Não tem como eslovar. Proteger. Não tem como. Ele está no mundo. As cidades mudaram de acolhedoras para repulsivas. Eu não digo, na minha época, você podia andar pela rua tranquilamente, sem medo. Não dá mais. A cidade hoje é assustadora. Então, isso também tem que ser levado em conta. Por quê? Faz parte de toda uma metodologia que nós vamos ter que levar em conta para lidar com essa nova relação. Queridos, as famílias mudaram de formais para informais. Aquilo que era desrespeitoso na minha época, não é mais. Só para você ter uma ideia, a minha neta, meu nome é Geneval, a minha neta me chama de Geneta. Ok? Então, a minha esposa, quando a minha esposa me chama a atenção sobre alguma coisa, ela diz, em Geneval, a sua chapa está esquentando. Agora, veja bem. Isso não é desrespeitoso. Isso é um fator de interação e de amizade. Isso faz com que nós tenhamos uma amizade maravilhosa. E é um elemento maravilhoso de amizade. E onde eu posso criar um elemento de interação. Agora, imagina que, se a gente... Eu sou um bem puro. Cria respeito, menino. Respeito o seu avô. Acabou. Mas isso não é desrespeitoso. Olha, eu não podia chamar meu pai. Meu pai chamava José. Ô, Zezé. Assim, daí eu bloqueei. Mas eram gerações diferentes. A cultura mudou. Eu não posso pensar nessa coisa. Para minha neta, e nem para mim, isso é mais desrespeitoso. Ok? O conceito de liderança mudou, meu amado. De gestor para facilitador. De impositiva para inspirativo. De autoritário para democrático. Já não se lidera mais pelo poder institucional. Pelo cargo ou pela autoridade. Não adianta você dizer assim. Eu sou pai aqui e eu tenho autoridade. Meu filho, isso não adianta mais. Isso não vale mais nada. Você entende que agora é assim? Agora, você pode dizer. Não, tem que ser assim porque está na Bíblia. É claro que está na Bíblia e tem que ser assim. Só que nós estamos falando de elementos culturais. Que você está levando em consideração. Você quer ganhar o seu neto. Você quer ganhar o seu filho. Ou você quer ganhar a batalha. Não, eu quero ganhar o meu filho. Eu quero ganhar o meu filho. Eu quero ganhar o meu neto. Então, hoje, não adianta eu bater no muro e dizer assim. Eu sou pai e eu mando. Por quê? Porque a cultura diz assim. Hoje, você tem que inspirar o seu filho. Hoje, você tem que fazer com que o seu filho se sinta inspirado pela sua autoridade moral. Não tem jeito. Eu não vou mudar isso. É culturais. Eu não tenho como mudar isso. Isso é nos impostos de goela a baixo. Eu não mudo isso. Eu não tenho capacidade de mudar isso. Isso é cultural. Meus irmãos, então, a grande pergunta é... Como alcançar esta geração em meio a mudanças tão rápidas e profundas? Como? Essa é a pergunta. Como passar o bastão da fé para essas gerações tão diferentes? O grande desafio é como iremos trabalhar com estas gerações? Meus amados, quebrar paradigmas.